Mais um dia de super tendência no índice, será? O Market Recap de hoje fica com um dia de pura, pura venda. É um dia bom porque eu não vi esse resultado ficar nenhum tique vermelho. Dá uma olhada, eu entrei no mercado muito cedo, tá? 9 e 5, já vou falar sobre as operações, mas... Primeira operação, espera um pouquinho. Segunda operação, terceira operação. E aí eu ando um pouquinho de lado pra terminar nas máximas. Market Recap de hoje, eu vou falar do índice. Dá uma olhada nessa abertura aqui. Cara, essa abertura ficou legal porque é o seguinte, vamos lá. 128.500, guarda esse número, tá? 128.500 foi o preço mais importante do índice nos últimos 5 dias, né? Foi a mínima cravada aqui, ou perto da região da mínima cravada aqui. No dia de 8 de julho. Depois ele virou suporte uma vez, duas vezes. No próximo dia, a gente... Quer dizer, no final do dia nós rompemos, tentamos voltar. Caiu forte. Foi a máxima que a gente ficou tentando romper na abertura de ontem. Uma, duas, três vezes, se sustentando acima. E hoje, pra terminar com a chave de ouro, a gente amanheceu abaixo dos 128.500. Tentamos voltar e falhar. Mas, enfim, quando você tem um ponto... Uma dica legal, né? Quando você tem um ponto que nem esse, como é o caso dos 128.500, muito relevante pro mercado, é sempre importante ficar ligado. Porque as aberturas que são... Que acontecem nessa região, provavelmente elas ou vão correr pra baixo, usando ela como uma resistência forte. Ou se na abertura a gente se sustentar acima, se essa abertura, se a gente saísse acima no 128.000 e 500, estopando todo mundo pra cima, a gente também ia ganhar muito fôlego pra ir até os 129.000, consequentemente os 120.000 e 500. Então, qual que é a ideia? Quando a gente abriu hoje aqui nos 128.500, eu já cliquei no primeiro pullback de um minuto na view app, tá? Uma setup que eu gosto muito, tinha pressão, tinha força. Essa foi minha primeira operação. Por isso que já tava cedo aqui, né, ó. Se estendeu, primeiro pullback na view app, falhou, eu entrei aqui, bum, saí aqui na mínima, saí no tique, né, ó. Aqui já foi uns 29 reais aqui, ó. Bum, voltou, subiu 128.500, falhou de novo. Pode ver que eu esperei, foi justamente esse momento que eu tô andando de lado aqui sem fazer nada. Esperei, falhou, entrei na perda da view app, aí aqui, cara, aqui já tava mais bonito, né, ó. Por quê? Porque a gente já tinha ido na máxima, falhou, caiu forte, aí aqui eu já entrei, aumentei de posição na mínima, ele não pagou, tá vendo? Ele veio aqui, ó, pegou os meus amigos de posição, voltou, falhou na view app, aí aqui eu aumentei legal, tá? Por quê? Esse é o primeiro, esse é o pullback de pré-rompimento de mínima, tá? Até soltei essa operação aqui lá no Instagram, se você não viu, clica no link da descrição, vê no Instagram lá, tem o passo a passo dessa operação aqui. Quando eu aumentei de posição aqui, eu ainda aumentei mais na mínima de novo. Ela tava leve, né, eu tinha, eu tenho 20 contratos aqui nessa conta, tava com 8 contratos só. Aumentei de novo na mínima pra sair no rompimento, bum, foi essa a operação aqui, tá? Sempre a favor, tá? Eu não fui aumentando de posição, eu esperei falhar, quando ele começou a cair eu fui aumentando a posição, sempre a favor, sempre quando você estiver certo, você aumenta. E coloquei mais dois contratos na mínima, né? E aí depois que ele rompeu aqui, cara, ó, depois que ele rompeu aqui, eu fui só, pera aí, só um pouquinho, eu fui só vendendo as médias, meu filho me chamando ali, eu fui só rompendo, eu fui só vendendo as médias, vinda, aumento de posição, saída, vinda, aumento de posição, par das mínimas e saída. Essa foi minha última operação, região das 10 e meia após a abertura do mercado americano, fui aqui, ó. Depois, green is good, eu tô vindo de um dia de loss, a gente teve, eu tive, eu tive um dia de loss ontem, na segunda-feira, é ruim ter um loss, mas hoje voltando com o pé direito, eu não vou aumentar a minha estadia. Eu acho que depois de um dia de loss, recuperar aquela sequência de dias bons em que você opera bem, é mais importante do que querer vir já e recuperar todo o dinheiro, tá? É bom terminar também nas máximas. É bom você operar bem e sair com o seu resultado na máxima, não esperar perder um pouquinho pra sair, sabe? Esse Coop Trade já tá disponível na Nelogica, o link tá aqui na descrição, se você quiser participar, é um Coop Trade de abertura. Se você é um cara que gosta de resultado na abertura, ali nos primeiros duas ou três horas, isso é pra você, tem todos os dias o Market Recap aqui e você encontra a performance no link também. Um forte abraço e eu te vejo no game! Um forte abraço e eu te vejo no game!